Vem, vem pro narcos, vem, vem pro narcos, vem pro narcos, ó, eu tô de zono, hein, tô com um bonezinho, vem, vem, aqui, ó, só fumaça de qualidade, ó, ó. Voltando pro canal, e hoje a primeira review de um arguilha aqui pra vocês, o Uca, vindo diretamente da Polônia, um arguilha polonês, ornar com umas bodequinhas que a gente tá acostumado a beber, a gente vai mostrar pra vocês todas as pecinhas, como o arguilha vem, bonitinho, montado, vem pra mais perto, vem pro narcos, vem, vem. Bom, então nós estamos aqui, primeiramente, o corpo, ele é totalmente madeira, revestido com verniz, esse verniz, ele é a prova d'água, ele tem uma proteção muito boa, temos o logo da Uca gravado também em inox, como eu falei, todas as outras partes, é, que não são madeira, são inox, então aqui nós temos duas saídas, o símbolo da Uca, corpo e madeira, aqui vocês podem ver que é um arguilha do tabu, então nós temos aqui as duas saídas, é, em paralelo, temos aqui, é, aonde vocês vão encaixar a Down Team, borracha de vedação em O-Rings, é, porque o arguilha, ele é todo em rosca, temos a base, também toda em madeira, aqui embaixo, umas borrachinhas, né, pra proteção da base, ela é toda em madeira, detalhes inox, né, a rosca inox, revestida por um verniz, é, na parte de dentro, na parte de dentro, também é madeira, pra quem tem essa curiosidade, é, uma madeira revestida, eu não sei se é um verniz, ou se é uma resina, realmente, porque ela é bem forte, é, como se fosse, ela é bem espelhada também na parte de dentro, nós temos aqui o Uca, gravado também na base, agora as peças, o restante das peças, nós temos a Down Team, não muito grande, entra a metade, é, da primeira parte do meu dedo mindinho, aqui, também em rosca, rosqueia aqui, eu vou montando pra vocês terem uma ideia, então você rosqueia aqui na parte, é, do, do corpo mesmo, do arquivo, e vai ter uma borrachinha, preta aqui, pra aumentar, é, a vedação, e não ter nenhum problema com a rosca, de você rosquear demais, e depois prender, nós temos aqui, o respiro, o respiro é uma parte muito interessante desse arquivo, ele também é inox, parece um cogumelo, eu acho que parece um cogumelo, é, a bolinha, também em rosca, você tira a bolinha assim, rosqueando, a bolinha é também em inox, o encaixe do respiro, ele é feito por, é, borracha de vedação, ele encaixa, uma saída, o interessante desse arquivo é que você consegue colocar o respiro, nos dois, as peças que restam são, o prato, também em inox, um prato, é, bem funcional, bem clean, ele é um prato muito tranquilo, não tem mais detalhes, você coloca ele aqui, encaixando, e nós temos a peça de suporte pro rocha, né, de encaixe de rocha, ela também tem uma borrachinha, aqui, interna, o que, é, como eu falei, protege a rosca, e melhora a vedação, o prato, ele é fixo, no corpo do arguile, fazemos o encaixe aqui, também por rosca, tá certo? Então, esse é o arguile totalmente montado, e vamos voltar a ir, se eu for, vamos lá falar um pouco dos aspectos dele, primeiramente, o fluxo, fala um pouco do fluxo, o que você acha dele? Bom, o fluxo, pra mim, é leve, o fluxo dele é muito bom, leve, cara, incrível, incrível, sem palavras pra ensinar, o fluxo, o que eu consigo destacar, é que, como ele citou, não é o mais leve de todos, mas o lucro tem uma fichada muito leve, né, um fluxo muito tranquilo, cai muito bem, é, no meu gosto, porque eu também não gosto da pegada absurdamente leve, é, que nós temos no padrão brasileiro, vocês puderam ver que ele é um arguilho do dutado, o que é que é dutado? Dutado é o arguilho que tem os dois, as duas saídas, é, na, na stem, as duas saídas, uma de mangueira e outra de respiro, pra baixo. O que é que isso é bom, o que é que isso é ruim, isso facilita, né, a saída de ar do respiro, quando você sopra, a fumaça, ela, vem perpendicular, sobe e já sai pro respiro, então, isso facilita, é, a, a limpeza da base. O padrão, o padrão brasileiro, padrão, é, dos usinados, né, dos arguilhos usinados, é, é esse, essa é dutado, os mais tradicionais, que você, é, KM, Xica, vocês vão perceber que não é dutado, a, os dois furos, né, de mangueira e de respiro, eles são no coração do, do arguilho, então a fumaça, ela faz uma, uma espiral, é um, um, vórtex aqui, é, vocês vão conseguir ver, obviamente, porque isso daqui é uma base de madeira, mas, pelo, pelo que tá saindo do respiro, você consegue ver que limpa tudo. Bom, já falamos do fluxo, agora falamos do respiro. O respiro, é, ele é um pouco diferente, do que a gente tá acostumado, é, ele não tem, ele só tem um furo, um furo na parte de cima, padrão brasileiro, costuma ter furos na lateral, ou furos em cima, mas uma maior quantidade de furo, ou rasgos laterais. O único diferente, assim, que se destaca, digamos assim, o brasileiro, é o Legacy, que a stain dele, é toda com respiro, você tem várias bolas, assim. O Umbrella do Marajá. O Umbrella do Marajá, que é aqui no topo do prato, o respiro dele também é muito bom. Uma das características que eu mais gosto desse arguilho é o respiro. A bolinha não fica batendo, é uma bolinha bem leve, não é, isso vai de gosto, tem pessoas que gostam daquela que, parece uma panela de pressão, os arguilhos, fica indo e voltando. Os arguilhos da Ruka King, eles fazem muito isso, é um respiro muito grande, a bolinha, ela se mexe bastante, bate, faz um barulho, é, isso, algumas pessoas gostam, mas tem um ponto negativo que acaba balançando o arguilho, e pode cair o carvão, pode, dependendo da superfície que você, é, tá fumando, então, tipo assim, é muito, é um aspecto legal. Qual é o outro diferencial desse arguilho? Por que esse preço? É, como a gente falou primeiramente, materiais, materiais perfeitos, é, inox é um material mais caro que o alumínio, que é o padrão, né, de arguilho de metal é alumínio, o material todo dele é inox e madeira, o que dá um acabamento muito mais sofisticado, é, ao arguilho e também, é, uma, uma resistência um pouco maior. A madeira dele, é, é, uma madeira muito bem acabada, muito bonita, toda revertida, revestida, verniz, então, um verniz muito bom, é, um acabamento, realmente, você não consegue ver nenhuma rebarba. Uma coisa que eu acho interessante, que eu, é a questão do suporte embaixo, pra fixar ele no amê. Existem algumas opções desse arguilho, diferentes, primeiramente, na questão da coloração da madeira, esse daqui é o merbal, mas temos paduque, tem outros aí, e também, bases, é, de cristal. Uma vantagem do cristal é que a gente consegue ver o nível da água, e isso muita gente pode perguntar, ah, como coloca a água, é, nesse vaso? É, nesse vaso é o alumínio, mas, com o tempo, é, bem tranquilo você, é, ir se adaptando, é, ao nível de água, peso também, eu vejo muito pelo peso, quando eu tô colocando água nesse vaso, mas, é, é, é aquela coisa, você tá gastando mais, tá investindo, é, num arguilho muito bonito, você não vai deixar de ter, se você realmente, é, acha bonito a base, é, de maneira, você não vai deixar de comprar só por causa disso. Sobre a questão da fumaça, uma coisa que me perguntam muito quando vão comprar, a galera que tá começando, me perguntam muito quando vai comprar, é, uma arguilha, adquirir seu primeiro arguilha, é, se sai muita fumaça, se, e a resposta é não, o preço desse arguilha, ele, é, tem esse valor, por causa, realmente, da beleza, dos materiais utilizados, de ser, é, de ter essa estética única, a fumaça é 99% a montagem do roche e a essência que você tá utilizando. Então, se você prepara direitinho, tá assistindo nossos vídeos, tá vendo como a gente prepara, se vocês quiserem também, a gente pode fazer um vídeo preparando o roche, ele, então, realmente, a vontade do roche que vai diferenciar, é, esse nível de fumaça. E, sobre o preço, se vale, se não vale, é, esse arguilha, ele flutua aí, na casa dos dois mil por acima, é, realmente, é, uma arguilha com um preço não muito acessível, por que esse preço? Porque, é, realmente, pra algumas pessoas é algo surreal, você tá pagando esse preço no arguilha, então, é, primeiramente, o arguilha não diferencia a fumada, é, todos os arguilhas que nós temos hoje em dia brasileiros, é, eles são muito bons, então, o preço desse arguilha, ele, realmente, faz menção ao material que foi utilizado, um material de alto padrão, é, e a estética única, esse arguilha diferenciado, também, porque é algo importado, né, então, o veredito que a gente chega, eu acho que, realmente, o preço vale, é, por toda a questão do NARC, toda a questão da estética, dos materiais, mais, mas, é, óbvio, que, é, outro NARC de preços muito mais acessíveis no mercado, vão, é, te atender na questão da fumada, é, no mesmo padrão desse daqui, então, se você tá procurando um arguilha pra começar, ou, meramente, pra fumar, levar pro doer, esse daqui não é indicado, você consegue encontrar outros NARC com padrões muito bons, é, por um preço muito mais acessível, e, é, outra coisa que a gente acabou não citando, é que eles também vendem, e a gente tá usando aqui, uma carne rose da, da Sulta, e um barco, e um barco, e um barco, e um barco, e um barco básico, é, mas eles têm, também, a própria Luca, faz, também, piteiras e condointes, é um condointe nada mariato, ele é revetido em couro, as piteiras são muito bonitas, é, principalmente, se você quer, pra ter, como coleção, como exposição, e outra coisa muito interessante, as roscas, quando eu citei, elas tem uma borrachinha, então, não vai espanar o, a rosca, é, esse, é, muito bem pensado, e, é, um arguilha maravilhoso, lindo, e, vem pro NARCAS, vem pro NARCAS, a gente tá terminando um vídeo, mais um vídeo aí do canal, primeira review de arguilha, então, é, curta o vídeo, comenta aí, o que você quiser comentar, se você acha que faltou alguma coisa nesse vídeo, também comente, é, e, é isso, ajuda a gente aí que tá no começo, se inscreva, assista o nosso último vídeo, assista todos os nossos vídeos, eu acho que a gente gasta muito tempo pra fazer isso pra vocês, porque a gente gosta, é isso, valeu, gente!